Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já se foi o Natal aí, espero que todo mundo tenha passado bem aí o Natal Estamos aqui no trechinho de Campinas Vamos ali para a rodoviária pegar alguns passageiros E vamos bater um papinho, falar sobre esse mod aqui E sobre as próximas atualizações aí do Rotas Brasil Vamos lá? Até a rodoviária agora Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva 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 no canal. no mapa Y, no mapa X, no mapa Z, todos o mesmo problema de ônibus que não se encaixa ali dentro, não se enquadra ali dentro da plataforma, quando volta da entrega ele volta em cima da plataforma, você tem que subir na plataforma para embarcar e desembarcar passageiro, a mesma coisa, os mesmos problemas, eu só não sei se no EA tem isso, porque o mapa EA eles focam bastante nisso desde o começo, então acho que lá deve ser certinho, não parei para ver lá, mas nesses eu não vi nenhum funcionando direitinho, todos subindo em plataforma, todos com problema no embarque e desembarque, então eu pensei, eu vou focar aqui no meu e vou fazer funcionar esse negócio aqui direitinho, focamos aqui, trabalhamos aí uma semana praticamente inteirinha, somente no mod de passageiros e nos nossos pontos, porque isso aí implica em tudo, quem aí pensa que é fácil, isso aí implica em tudo, implica no dame de carga e descarga do mod de passageiros, implica em tudo, implica em tudo, implica no dame de carga e descarga das rodoviárias e dos pontos de ônibus, então tipo, tem que ser um negócio muito assertivo, senão não funciona com um ônibus, não funciona com o outro, funciona, por exemplo, somente nos que eu testar aqui, então não adianta, então é complicado, né cara, então veio aí um amigo aí no facebook, me acompanhou na última tarde que a gente estava mexendo, ele foi testando tudo, enquanto eu alterava aqui, acabou se dando certo, funcionando em todos os ônibus, só não acredito assim, que esteja funcionando 100%, um tal de, em alguns ônibus que tem aí, se eu não me engano, se chama Jumbozo, um trem assim, é um ônibus grande, na vida real é um ônibus grande, mas não é tanto quanto os mod aí não, os caras exageraram demais, está muito fora do padrão daqueles ônibus, se der aqui esses ônibus, esses Jumbozo aí, nos nossos rodoviários, nos nossos pontos de ônibus, vai ser assim, no talo do talo, porque, é, não tem condição, o ônibus é muito fora de proporção, é gigante, o cara colocou uma foto pra mim dele, lá na rodoviária de ativar, e o ônibus parece um avião entrando na rodoviária, sem condição, está muito exagerado, então assim, eu fico mais tranquilo com isso, porque os mods de passageiros, agora funcionando perfeitamente, no mapa, sem bug, sem entrar em plataformas, sai daí, Fosquinha, então, das rodoviárias, sem dar problema, no embarque, desembarque, então agora está tudo redondinho, com ônibus de pequeno porte, e ônibus de grande porte, então, está, nessa parte, está perfeito, e, o nosso brinde aqui, vamos estar, dando um toque nele, pra ele ficar bem mais, perfeitinho, resolver os probleminhas que, nós encontramos aqui, achamos que é um problema, e vamos deixar ele redondinho aqui, pra vocês, até quem sabe, produzimos outro, não sei, mas fizemos isso aqui mais, pra atender, né, a comunidade de busólogos, e também, é, o nosso próximo caminhão, vai ser um EDC, o Volvo EDC, e ele vai ser pra loja, então assim, a gente sempre faz, mods, pra loja, e mods, free, e não é só porque é free, que tem que ser de, baixa qualidade, a gente, é, trabalha com extrema qualidade, em cima, de todos os nossos mods, sejam os que, free, que entram de brinde, né, no mapa, que hoje, né, agora são quatro caminhões, um ônibus, e quatro e-bock, bastante brinde, e todos funcionando, perfeitamente, tá bom? E detalhe, não funciona só, aqui no Rotas Brasil, você pode pegar esse ônibus aqui, e jogar lá no IAA, jogar no mapa original, tá, jogar onde você quiser, beleza? Falando em brindes, o nosso Mercedão 1111 aí, tô fazendo algumas atualizações nele, ele vai sair essa semana que vem agora, antes do Ano Novo, e ele vai vir com, carga invisível embutida, como é no nosso, Mercedes, 11, 13, 15, 18, tá, então, provavelmente aí na segunda-feira, a gente, lança a atualização do 1111, com algumas correções, com algumas melhorias, e com essa, carga seca embutida, porque hoje, como a gente não tem mais, o mod carga seca, separado lá no site, vai ser, diretamente nele também, tá bom? E não teremos mais carga seca, em lugar nenhum, então, todos os nossos caminhões, né, rígidos, assim, serão, com carga seca embutida, fica bem mais fácil, não tem que ficar habilitando um monte de mod, E aí, curtiram aí, nossa, última atualização, é da versão 1.39, quem achou aí, que o mapa ficou mais leve, que mexemos aí, drasticamente, na parte de otimização, refizemos todo o clima, quatro estações também, mexendo nas imagens do céu, então, assim, o foco maior da atualização, que foi, justamente, otimização do mapa, que a gente sabe, que tá vindo aí, tá vindo a parte de, iluminação, dos gráficos do jogo, e isso aí, com certeza, vai pesar mais no jogo, bom, então, assim, quem estiver reclamando, que está pesado, aí, o Rotas Brasil, assim, investe mais no seu computador, vai por mais memória, põe, sei lá, uma unidade, SSD, aí, você tem que, se adaptar aí também, pelas adaptações, que o jogo está passando, tá, o jogo vem melhorando, eles melhoraram a parte de, de sombras, né, do jogo, e agora, vão vir, com a parte de iluminação, vocês acompanham o jogo, aí, vocês viram, as postagens da SS, aí, tá mudando, drasticamente, os models, e prefabs, e cenários, do jogo, 100%, assim, não sabemos, se vai ser um, um trabalho que vá, nos trazer grandes problemas, aqui em atualização, mas sabemos, que a mudança, vai ser grande, então, se preparem, quem tem um computador, assim, razoável, e reclama do jogo, hoje, vai reclamar muito mais, porque vai ficar mais pesado, parte de luz, é, uma das coisas, que mais pesa no jogo, porque, luz, tem a ver com reflexos, então, ele vai pegar, todos esses pontos, as partes de iluminações, do jogo, e as partes de reflexos, do jogo, então, eu acredito, que vai pesar mais, essa atualização, do jogo, vamos ver, não sei, pode ser, que eles façam, um milagre, e faça, toda essa transformação, e não, e não afete, tanto, que, eles já fizeram, algumas entrevistas, e falaram, que estão trabalhando muito, também, na otimização, do jogo deles, para que toda essa mudança, que vem acontecendo, não, acarrete problemas, em quem tem, um computador, de menor performance, né, então, eu acredito, que eles, também, estão muito preocupados, com isso, e estão trabalhando, para isso, para vir, essas atualizações, e não afetar, tanto, os usuários, né, que já usam, o jogo deles, em computadores, de baixa performance, então, como eu disse, no último vídeo, eu acredito, que a gente, vai conseguir trazer, aí, a próxima atualização, antes do mesmo, 1.40, vamos estar colocando, aí, a versão, no município de Garatá, tem uma, empresa bacana, lá, bem grande, na marginal, da rodovia, talvez, a gente, a gente, vai habilitar, toda, essa, essa região, e liberar, para vocês, antes da 1.40, e antes, na próxima cidade, porque, com a 1.40, já vai vir, a próxima cidade, e já vai vir, o clima de primavera, tá, tudo atualizado, se Deus quiser, tudo redondinho, sem maiores problemas, na 1.40, beleza, e, assim, uma, uma das, que eu acho, que é uma das, grandes novidades, aí, que, se anunciou, aí, nesse final de ano, vocês que acompanham, já devem saber, o que que é, né, que é o, multiplayer oficial, né, isso eu achei, incrível, e, a forma que, que eles estão fazendo, e, já tá, em produções, é, finais de teste, deles, cara, eu acho, assim, os caras fizeram lá, tudo escondido, e, aparentemente, já tá tudo certinho, dá para lançar, provavelmente, vem até, com essa 1.40, porque, não sei, acredito, que essa 1.40, vai vir lá, para o comecinho, ou até, para o meio, do mês de março, e, provavelmente, venha, né, com essa função, multiplayer do jogo, nossa, achei incrível, ainda mais, a forma, que vai ser feita, né, que, é, vocês mesmo, vão poder criar, o, os hosts, né, assim, nós mesmos, poderíamos criar, nossas salas, no multiplayer, então, assim, por exemplo, eu tenho uma internet, muito boa aqui, eu tenho um pacote máximo, da Vivo, então, eu posso abrir um host, né, uma sala, multiplayer, com, Rotas Brasil, e alguns mods, e, vocês podem entrar também, e, nós tudo jogar aqui, dentro do Rotas Brasil, multiplayer, eu achei isso, assim, incrível, o que deu para entender, é isso, né, eu sei lá, não sei, posso estar falando besteira, mas, tipo assim, 90% de chance, que seja isso, que, que, finalmente, assim, todo mundo aí, vai poder ter seu multiplayer, né, então, todos os mapas aí, poderão ter seus, multiplayer, isso é incrível, né, então, só a gente aguardar, para ver, o que que a CES vai trazer, de coisa boa aí, para a gente, nessa 1.40, então, estamos chegando aqui, eu vou entregar, aqui, os nossos passageiros, agradeço a todos vocês aí, agradeço principalmente, a minha equipe, que está sempre comigo aí, está sempre, me ajudando aí, a gente desenvolvendo, esse mod maravilhoso aqui, que é o Rotas Brasil, e todos os seus componentes, são os caminhões, os rebox, e agora, o ônibus, quero agradecer muito a todos vocês, que acompanham a gente, que apoiam o nosso projeto, que estão com a gente aí, esse ano todo aqui, esse aqui é o nosso, último vídeo, só tenho a desejar aí, um feliz ano novo, para todo mundo, que o ano novo aí, seja, melhor, né, para nós todos, e sim, eu não vou ficar falando, que esse ano aqui, for ruim, blá blá blá, porque, todo mundo fala isso, nem vai virar um clichê, então, só temos que agradecer, né, todo mundo que está aí hoje, todo mundo que está, acompanhando aí, o Rotas Brasil hoje, que está com a gente aí, até hoje, e, vocês olhem aí, ao redor de vocês, que tem suas famílias, que tem, seus parentes, seus amigos, está todo mundo junto aí, então, quer dizer que todo mundo, passou esse ano bem, então, só temos que agradecer, então, assim, todo mundo, agradecer aí, por você, pelos, não vamos ser hipócritas aqui, de pedir, o bem mundial, Deus sabe, que você não quer isso, Deus sabe, que no fundo do seu coração, você quer o bem, para você, e para quem é aí, do seu ramo, do seu ciclo aí, né, que são os seus amigos, mais próximos de sua família, logicamente, você quer o bem principal, seu e de sua família, e do seu ciclo de amizade, então, assim, cada um aí, pedindo, é, para você, e para o seu ciclo de amigos, todo mundo vai acabar, pedindo igualmente, para o geral, né, então, eu acho, que esse ano, que a gente, essa passagem de ano, né, acho que a gente deve, mais agradecer, muito, a Deus, pela saúde, por tudo que a gente tem, do que, comemorar um ano novo, porque o ano, quem faz é a gente, somos nós, ele não vem, bem, quem faz ele bem, somos nós, então, assim, só tem que agradecer, e pedir a Deus, aí, que o ano, seja muito bom, para a gente, para a nossa família, consequentemente, para nós todos, beleza, pessoal, feliz ano novo, para vocês, aí, mais uma vez, fiquem com Deus, e até o, próximo vídeo, que já vai ser, no início do, nosso ano novo, aí, de 2021, Fala pessoal, Fogo!